No noticiário do Corinthians, só um destaquezinho sobre o Pablo, o zagueiro que foi campeão brasileiro pelo Timão no ano passado. Ele conversou com exclusividade com a reportagem da Jovem Pan. A entrevista na íntegra vai neste plantão de domingo, no final de semana. E o Pablo, nesse bate-papo, ele falou sobre um quase acerto com o Krasnodar da Rússia. Vamos acompanhar o ex-zagueiro do Timão, Pablo, aqui no Camisa 10. Eu li um tempo atrás, o Pablo, que você tinha acertado, estava praticamente certo com, se eu não me engano, o Krasnodar da Rússia. De fato, essa negociação aconteceu ou não chegou até essa conversa? Foi uma coisa bem complicada. Bem complicada não, vamos dizer, esse meio doido que aconteceu comigo aqui. Na verdade, estava tudo certo, né? Desde... deixa eu me lembrar aqui, acho que de janeiro. Janeiro não. Desde o começo da janela, né? Abril, eles entraram em contato com o Bordeaux, com o empresário. E foi uma negociação um pouquinho longa, de quase um mês e meio, onde chegamos a um acordo de eles pagarem 12 milhões de euros. E, cara, eu que desisti. Eu desisti do negócio, não estava me sentindo seguro. E eu botei na balança e conversei com minha família, conversei com os meus pais, com as pessoas que estão sempre próximas de mim. Conversei com minha esposa, em primeiro lugar. E decidi não aceitar a proposta e foi por isso que eu não fui para a Rússia. Mas você poderia ter ido para um lugar, ganhado muito mais dinheiro, mas acabou fazendo uma escolha pela família, né? Então a história não é bem aquela que muita gente contou. Cara, é assim, eu sou um cara muito tranquilo. Acho que as pessoas que estão próximas de mim sabem como eu sou, sabem os meus princípios. E quando eu saí do Corinthians, né, vamos voltar nesse assunto, já tem um assunto, é um assunto bem, já é passado, né? Sim. Mas todos chamando de mercenário, isso e aquilo, mas realmente ninguém sabe os meus princípios. Agora mesmo, né, tive uma proposta para ganhar quase três vezes mais do que eu ganho no Bordeaux. Na verdade, minha esposa queria ir. Ela queria esse desafio aí, ela queria esse desafio pela frente. É, ela queria ir, mas eu conversei com ela, né, expliquei a situação, eu falei que o começo vai ser tudo mil maravilhas, mas depois vai vir a rotina, né? Então eu acredito que a gente vai ter algumas complicações e foi por isso que eu não fui para a Rússia, né? Há então a participação do Pablo, ex-zagueiro do Corinthians, campeão brasileiro no ano passado. Quando ele saiu, né, voltou para o Bordeaux, não renovou, o Corinthians não conseguiu contratá-lo em definitivo. Muita gente chamou o Pablo de mercenário e ele aí recusando uma proposta para ganhar três vezes mais na Rússia.